Agachamento sumô, será que vale a pena fazer com aqueles dois steps? Sabe, uma perna em cima de uma, uma perna em cima do outro e o peso no meio, pra aumentar a amplitude, será que faz diferença? Vamos falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo agora. Olha, seguinte, agachamento sumô, pra começar, o que é o agachamento sumô? Nada mais é do que um agachamento, porém, com as pernas mais afastadas, naquela posição de luta de sumô. Então, sinceramente, olha, a diferença básica é essa. O sumô, você tem uma área de contato maior, uma base maior, e você vai fazer o agachamento com essa perna afastada, diferente do agachamento tradicional, que é na linha da cintura normal. E aí você pode usar barra, pode usar halter, pode usar N acessórios. Mas o que a gente vê muito, são pessoas fazendo o seguinte, ó, com halter, por exemplo, tem pessoas que fazem o agachamento sumô aqui, e aí fala assim, não, é melhor subir em cima de um step, porque aí você ganha mais amplitude. Aí, por exemplo, vamos supor que você suba em cima de um step, ou de uma estrutura igual a essa aqui, ó. Sobe, pra ganhar um pouco mais de tamanho, porque aí você consegue descer mais, ó. Será que vale a pena fazer isso, descer mais? Será que vale a pena fazer em cima? Ou fazer embaixo? Qual que é a diferença? Vou falar pra você o seguinte, tá? Antes de mais nada, muitas pessoas sobem no step, por incrível que pareça, eu acho que não pensa muito nisso na hora, mas tem gente que sobe no step e nem ganha mais amplitude. Ou seja, tem gente que sobe no step, aí sobe no step, fica lá em dois steps altos, faz assim, gente, pelo amor de Deus, né? Qual que é o sentido, se você não desce tudo, qual que é o sentido de fazer curtinho em cima do step? Faz no chão mesmo, faz no chão mesmo, porque o objetivo do step é você aumentar o tamanho do movimento. Agora, qual que é a minha opinião? A minha opinião é a seguinte, você nem precisa do step. se você acertar a técnica certa do sumô. Por quê? Porque o sumô, por incrível que pareça, ele não é um movimento que você simplesmente desce pra baixo e volta. Pra baixo e volta. Olha o joelho, ó. Tem gente que mexe com o joelho pra trás e pra frente. Pra trás e pra frente. Pra trás e pra frente. Olha o joelho, ó. Pra trás e pra frente. Pra trás e pra frente. A dica que eu tenho pra te dar no sumô, ela é diferente. Pra você ter uma ativação melhor de glúteo, por exemplo. O que que você pode fazer? Faz o afastamento da perna. Pega. Não precisa subir no step. Simplesmente concentra no quê? Não é em jogar o joelho e descer pra baixo. Não. Ao invés disso, você vai fazer isso, ó. Quadril pra trás. Dá uma bundada. E na hora de entrar, você faz uma leve força pra abrir a sua perna. Dessa forma, você vai contrair mais glúteo. Então, como que ficaria? Você pega, abre o peito, ó. Quadril pra trás. Quadril pra frente. Pra trás. Pra frente. Pra trás. Pra frente. Fica bem mais intenso. Então, primeiro, qual que é a diferença? Por que que você tem que abrir mais, abrir menos? Quanto abrir mais, quanto abrir menos? Muito simples, ó. Você vai afastar as pernas. Vai agachar. E vai perceber. O teu joelho tá alinhado com o pé ou não? Se não tiver alinhado, é porque você talvez exagerou a abertura. Na hora de agachar e jogar o quadril, o joelho e o pé, eles devem estar alinhados. Tá? Esse é o primeiro ponto. Beleza. Alinhou isso? Lembra que o quadril vai pra trás. Faz o teste, tá? Faz o teste aí sem peso primeiro. Esquece o peso. Esquece o step. Só concentra nessa técnica que eu tô te passando. Leva o quadril pra trás. Coluna, ó. Reta. Não curva. Coluna reta. Bumbum tem que tá bem pra trás mesmo. Na hora de subir, ó. Vem aqui no meu pé. Você vai fazer uma leve força pra fora, ó. Como se eu quisesse, ó. É como se eu quisesse empurrar minha mão pra fora. Ó, ó, ó. Eu abro a perna. Eu faço uma força pra abrir. Isso vai contrair totalmente o meu glúteo. Principalmente a região de glúteo médio. Vou voltar aqui, ó. Ó, quadril. 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 Ou seja, você não precisa fazer um movimento longo. Subir no step. Descer até bater o peso no chão. Subir. Se você fizer essa técnica bem feita, você vai estar trabalhando muito bem o agachamento do sumô. E nem precisa ficar subindo em cima de step. Aumentando demais a amplitude. Mas, Caio. Por que então muita gente sobe? Será que eu deveria subir? Qual que é a diferença fundamental de subir no step? Gente. É amplitude. Porém, se você exagera muito na descida, você pode perder o quadril e o seu glúteo para de trabalhar. Então, vamos supor. Se você faz o sumô descendo demais, exagerando, vem de lado. Olha só. O glúteo aqui está vivo, está vivo, está vivo. Se você exagera, você tende a perder o seu quadril. O seu quadril, ele dá uma escondida. Sabe quando o cachorrinho vai fazer xixi no pó? Xixi. O cachorrinho vai fazer xixi e ele dá uma recolhidinha no bumbum. Se você exagera muito na descida, tem uma grande chance de você perder o quadril. É como se o seu glúteo parasse de trabalhar e a sua lombar fosse sobrecarregada. Então, por isso que é importante, independente se você faz no chão, ou em cima do step, você concentrar no quê? Em jogar o quadril para trás. Quadril para trás. O bumbum tem que estar vivo para você subir. Quadril para trás e subir. Então, assim, pode fazer em cima do step para ganhar um pouco mais de descida? Até pode, desde que tenha essa técnica de jogar o quadril para trás. Não adianta subir no step, descer em linha reta, perder o quadril, só para ficar com o movimento maior, porque não vai funcionar. Espero ter contribuído. Curte esse vídeo. Compartilhe esse vídeo com quem precisa dessa informação, está fazendo errado aí nas academias. E é isso. Comenta o que você achou. Abraço e até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Sônia Ruberti